Pânfilo de Cesareia, morte em 309 d.C. Seu nascimento foi na segunda metade do século III, em Beirute, atualmente no Líbano, e sua morte 16 de fevereiro de 309 d.C. em Cesareia Marítima, Palestina. São Pânfilo foi um presbítero de Cesareia Marítima e o maior entre os estudiosos bíblicos de sua geração. Foi amigo e professor de Eusébio, que preservou detalhes de sua carreira num livro em três volumes chamado Vita, Hoje Perdido.